Obrigado. 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 ein e não nada não , não 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 era Seguindo que há um trabalho ao longo do mundo, que há um trabalho para o trabalho, nos vamos fazer um trabalho para o trabalho e como fazer o trabalho. É isso que eu conheço. Isso é o trabalho para o trabalho do trabalho, mas precisamos fazer o trabalho para o trabalho. Porque o trabalho para o trabalho para o trabalho. que sim mas e é o 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 um 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 E aí Eu falo Um Um O Um 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Então, a gente já percebeu que o Covid-19 não é o Covid-19, porque o Covid-19 pode ser feito por causa da sua vida, que é a sua vida, por causa da sua vida, como o Covid-19 ou o Covid-19. Nesse caso, o Covid-19 ainda está sendo feito por causa da sua vida. Então, precisa ter algo a mais ou menos disso, que eles sejam também. Uma coisa concreta é uma escolha de um meleza. Não é uma escolha que isso ocultou. autoportos da morte de covid-19 considera que a morte de pobreza moro é um vítido que isso o fato de garantizar o que ele pensia que em consequências maisيرة de morte foi por isso que é a morte de covid-19 a morte de morte de catastrophic não pode ter muitas vezes deixando-se a MAUROGESA a JANI widerở de KINNS COLLEGE London de um dos que são os naturais de caires que seriam dos fatos como a gente que aprende de caires, como a gente que aprende a fazer o caso de um caso de SARS-CoV-2. A partir de caires de caires que Covid-19 não é apenas um problema de casos que tira de caires de caires de caires que estão novas. E ainda não é um problema de um problema que se estivesse no caso de caires de caires que estão no caso de caires. e também a ser usado por um fulgão de 41 e-mail e também é a ser utilizada pela U.S.T. através da U.S.A. e-marrão do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo. Na lei é um dos dias que se apresentou o movimento de Covid-19 Nenhum da que o resultado de um dos casos mais duro e também tem uma pessoa que tem de câncer da Covid-19 mas o que o o que é a morte ainda está em cima de um dos casos porque há uma forma mais alta que são dezidimitada Eles vão ver que o que tem de câncer da Covid-19 e não tem de câncer da Covid-19 sem dúvida que o que é que tem de câncer da Covid-19 e isso é o que já está dizendo que é a viagem da Covid-19 Em relação ao país, nós temos que ser um dos países de Mnul, o rechoweng, o que é um dos países de Mnul, que é um dos países de Mnul. O que é um dos países de Mnul, que é um dos países de Mnul. E um dos países de Mnul. O que é um dos países que este país, está divulgando a mídia de Mnul, que não está a ter sugestão, mas a gente que está a virar um dos países. E também pode ser um dos países, Mas é que é a área onde está a raça, diar, lâm, etc... o quem passa é que é o que está com os ISO ESC2 Essa é a 2ª coragem de a alma, o OX-GEN OX-GEN, o OX-GEN, o OX-GEN é uma forma me ajudar, experiência Um dia com a criança que precisa usar o uso de um sólo o ouro Então, o que é o que é o que é o que é o que é? E aí Quão cria, mas trazido à equipe de mudanças faz de uma nova creação, Na busca das ether? Não temos sastreamimento para nós, eles não dão nos móveis nessa energia. Pois detail já disse que quer a gente desper Quando ela despertou você se destruiu você está aprendendo a hora conversando. Use porque ele num�� Você viu que fica noginha de fio mentre, Não é queimamente não é queimado. O queimado pelo queimado, quem não percebeu, quem não percebeu. Quem percebeu-se, é um dos homens queimado, os homens queimado, os homens queimado, ou o homens queimado. Os homens queimado, nossa o a o o o o o o o aí aí os atidos os os o os o o o o o o o o o Nunca o cinco, tem o três. O terceiro da três, tem o quatro. Mas não coincidência antes do início. Por isso... Ele vai se tornar a praia pra quando, e deve fazer o melhorar. Eles não esqueceram, não esqueceram. Para fazer isso... Lorbe, se torne com as coisas... . . . . . . . é 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 já temos aprendeu � 지금 ingeniero s mang mo o e aí morena a a a a o Então vai fazer o momento de pensar como o que você tem. Se inscreva no canal. 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 E aí meia que ele não vai ficar mas e-mail e-mail o o o o o o o o . o que é o que é o que é? Bom, vamos lá. Então quando vocês podem gerar isso de vida com oinstr tia gala no planeta ou uma coisa de formação Você혀 não acaba de pensar Geoteu é a existência de existência Você lembra? Playstation é a existência. quand você terminou a vida counta-l bak e mukha Ficestim Reis-num, se lhe não pode Num, vai para o fim Mãe Mãe É um Mãe Mãe Não é um Vitoria Ok? Não é um Não é um Nada. Sabia que ele foi precisado para virar Mary Não disp Review um abraço mesmo Eu acho que você não sabe se você conhece o seu próprio corpo como se conhece o seu próprio corpo. Você pode entender? Bem, quando você fala sobre o corpo, os homicídios foram diferentes. Você pode entender? Você pode entender. Você pode entender? Isso é o que você está dizendo. Se você quer dizer que existem pessoas, você pode pensar que realmente realmente está com um corpo. não se torna mais não se torna mais Quem falou que não quer止ir? Por que não quer止ir? Ele está perdido e descoberta. Ele está perdido. Ai-se você já está perdido. Por que não quer止ir? Vamos dizer. Porque. Porque. Porque queridos. Para ser achado próprio aí. Para esse tipo de hip hopadinha pra dizer Que não quer dizer de Deus Você quer dizerão muito errado? Quer dizer algo diferente? Não! Porque quer dizer não Quer dizer que não está Para dizer o que eu estou nos ouvindo Para ser como um hip hopadinha Neste tipo de hip hopadinha Já se tornou com as pessoas Quer dizer que ele já está neste tipo de hip hopadinha kuin o sau passado Ou para dizer que ele já está entendendo E aí Se não desculpe, se não derrubar a cada um, se eu estou precisando de um nível de malhaço, se você está fazendo um nível de malhaço, se você não está me abriando a diferença, se eu não tenho certeza de um nível, mas não sei a gente. Mas isso é um nível de malhaço. Mas isso é um nível de malhaço. Mas é um nível de malhaço, mas não conseguimos. Então, é um nível de malhaço para uma posição. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Karn 5 Karn 5 R. V. T. S. 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 K. V. I. D. N. D. N. que é para...